Música Olá meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Hoje, dia 3 de fevereiro, sexta-feira, já chegamos no final de semana e é uma alegria poder estar aqui com você para meditar a palavra em mais um dia. Compartilhe o nosso programa e envie para outras pessoas para que mais pessoas se unam a nós. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 6, versículos de 14 a 29. Naquele tempo o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam, é Elias. Outros ainda diziam, é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse, ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodias, mulher do seu irmão Felipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo. E por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodias entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu, quero que me dês agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela entregou a sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu digo que essa passagem, para mim, sempre é uma passagem muito triste. Muito triste porque é o momento que a gente faz o contato com o poder do mal. A gente, às vezes, quer sempre colocar o poder do mal na figura do demônio. Nós queremos colocar o poder do mal na figura de Satanás. Mas a palavra vem apresentar o mal que está no outro. Então, ali nós tínhamos João Batista, que com toda a sua sabedoria, com toda a sua dedicação, havia ensinado, convertido tantas pessoas. Imagina o número de pessoas que mudaram de vida. O número de pessoas que se converteram, que abandonaram uma vida de erros. O número de pessoas que tiveram as suas almas salvas. Mas ali, uma pessoa que, por se fechar a Deus e não aceitar o limite do que é certo e do que é errado, ela vai e tenta e dá um jeito de destruir o bem. É importante a gente poder enxergar isso, o poder da destruição que nós temos. Quando ali, nós temos que lidar com as nossas frustrações. Então, Herodíades, ela era a mulher do Felipe, que era irmão de Herodes. E Herodes, ali, pega a mulher do seu irmão. Você já imagina o caos. Você já imagina a situação como ficou complicada nesse reinado. E João Batista, ele não aliviou na sua palavra. Não, é a mulher do rei, né? A gente dá um jeitinho, né? Vamos dar um jeitinho brasileiro? É a mulher do rei, então pode. E quantas vezes a gente vai para o lado desse jeitinho? João Batista, ele bateu na tecla. Está errado. Vocês estão em pecado. E aí, o que aconteceu? Herodíades odiava. Odiava. Ao invés de tomar e falar, não, de fato, você está me abrindo os olhos. Você está mostrando para mim que a minha atitude está fazendo mal para a minha alma. Não, ela passou a odiar. E é interessante porque muitas vezes, quando a gente vai tentar fazer o bem para o outro, tentar mostrar o que está de errado, nós corremos o risco de sermos atacados pelo outro. Porque ele não sabe lidar com o não. Ele não sabe lidar com a realidade de que certas coisas é errado sim. Entende? E ali, então, chegou um dia oportuno que a filha de Herodíades dançou, muito bonito. E Herodes ficou encantado com esse presente. Falei assim, minha filha, pede o que você quer, que eu vou te dar o que você pedir. Estou tão feliz de ver esse presente, você dançar para mim. Fiquei imaginando no carinho até que ele já tinha por essa filha de Herodíades. E ali, a filha pergunta para a mãe, o que a gente vai pedir? E ali a mãe, com toda a sua maldade, com todo o teu impulso mal, ela pede a cabeça de João Batista. O que ela tanto queria. Ela não queria alguém que apresentasse o seu erro. Então, ela quer só as pessoas que vão olhar e admirar. Quem vai mostrar, quem vai olhar ali as falhas? Não, eu não quero. E tem pessoas que não vão crescer na vida por isso. Porque só quer ouvir elogio. Não consegue ouvir críticas. Quando alguém critica, eu mato. Eu mando matar. É lógico, não no sentido concreto da palavra. Mas quantas vezes a gente vê isso? Aquele que critica, a outra pessoa vai lá e vai tentar manchar a imagem dela. Porque ela está mostrando a sua fragilidade. João Batista mostrava a fragilidade de Herodíades. Que estava vivendo um erro ao estar enamorada do cunhado. Só isso. Só isso. E ali, então, ela se revolta com aquele que joga isso na cara dela. E eu fico pensando que todo mundo sabia. Todo mundo via. Mas João Batista foi aquele corajoso. Você vê que a palavra fala que Herodes gostava dele. Mas ficava incomodado com algumas coisas que ele falava. Porque Herodes não poupava. O João Batista não poupava nem Herodes. Que era rei. Nem Herodes. E eu penso que João Batista não poupava porque quem era rei dele era o próprio Deus. A quem ele servia era a Deus. E não aos homens. Então eu fico pensando um pouco nisso também. Mas que a gente possa, através dessa palavra, entender que nem sempre quando a gente estiver ali fazendo o bem, o bem vai voltar. Nós vamos ter que lidar com o mal que há no outro. Com o mal que o outro vai nos fazer. Mas nem por isso eu vou brigar com Deus. Eu vou me revoltar com Deus. Mas eu vou ficar em paz. Porque eu sei que o que eu estou fazendo é o bem. Então vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.